Muito boa noite aí pessoal. Gente, quanto tempo não faz esse frio em Brasília, né? Boa noite. Foi ontem que eu fiquei curioso, pesquisar a temperatura. 16 graus ontem à noite. E teve um lugar em Brasília que chegou a 8. Daqui a pouco eu vou comprar um aquecedor, tá doido? Tomando aqui um chocolate quente. Muito boa noite. A todos e a todas que nos acompanham, né? Faces da poesia no ar, ao vivo a cores. Com vocês aqui, nossa edição 67. Nesse frio. Aqui tomando chocolate quente. Na caneca até. Até a boca, como se diz na gíria, né? Tá fácil não. Frio. Mas é isso aí. Muito bem-vindos, bem-vindas pessoal. Começam fáceis da poesia. Um pouquinho cansado, né? Os dias têm sido agitados. Isso é bom, né? A gente tá em movimento, né? Uma forma da gente se cuidar, né? Parado é que é ruim. Parado é que ficar estagnado, parado, é que não faz bem nem pro corpo e principalmente pra nossa mente, né? Pro nosso cérebro. É importante a gente se dedicar, né? Ao estudo, à pesquisa, a vários projetos, né? Cuidar do nosso equilíbrio, nossa sanidade. É isso aí. Faces da poesia no ar. Enquanto o pessoal não chega, a gente vai soltar a vinheta, pedir pro nosso DJ. E muito bem-vindos aí pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Boa noite, estamos de volta. Agradecer a presença do Josafá, né? E aproveito pra também agradecer por ontem, né? Fui... Passei por um raio-x, né? Um raio-x total, assim. Um raio-x revelador, né? Fui detectado por poetas no radar e foi um encontro incrível. Muito obrigado ao Jorge Amâncio, ao Josafá e ao Fernando Freire. Muito obrigado mesmo. Considero até que esse encontro... Até que esse encontro foi um marco. É um marco na minha vida intelectual, na minha jornada como escritor, né? Então, gratidão a esse trio, né? Eu confesso que um pouco antes eu não senti nem frio na barriga. Eu senti um pouco de cala frio. Mas logo que comecei a conversar com vocês, com a galera que se fez presente também, a gente ficou bem à vontade e realmente o escritor que ama o que faz, ele só se reconhece a partir da escrita mesmo, da poesia, da literatura. Não me reconheço mais fora desse mundo. Então, muito obrigado. E vamos juntos, né? Agradecer também a presença do Matheus Vieira, do Fernando Camargo. Fico muito honrado aí com a audiência de vocês, né? Então, vamos lá. Faces da Poesia no Ar, de Face a Facebook com vocês. Hoje eu tenho alguns poemas inéditos para recitar e duas homenagens, né? As homenagens também são inéditas, né? São autores que ainda não foram contemplados no Faces da Poesia, né? Uma noite, então, de surpresas para vocês. Começando com, na ponta da língua, aqui da minha autoria, inédito. Quero beijar a flor do lácio e fazer amor com os lábios. Quero fruir o gozo inefável, curtir o êxtase inigualável. Perfil diamante incorrigível, até entoar os últimos suspiros. Com Cecília, Clarice ou Hilda Hust, na dor e na delícia de ser feliz. Então, nosso poema na ponta da língua. Espero que tenham gostado. Um pequeno poema inédito, né? E agora um poema um pouco maior, outra proposta também para vocês. Espero que gostem. Desagravo. Especialmente neste Brasil pluriétnico e multicultural, não se pode ter de modo algum o racismo como banal. Inclusão e dignidade, luta individual, social e institucional. O sistema escravista como odiosa herança comportamental. A riqueza afro-brasileira é linda, é viva, é destemor cívico. Exemplo de que o ganho da paz imprescinde de sacrifício. Bantos, nagozes, jeges, alçaz e malés, amplo sincretismo. Orixás e ombanda mesclar, catolicismo e espiritismo. Sejamos gratos à negritude, pelo imenso legado cultural. Na música, na culinária, o azeite de dendê e o perimbau. Dando tom à capoeira criada pelos escravos na era colonial. Repudiemos toda e qualquer alusão pejorativa a nossos irmãos. Eufemismos grotescos, piadas rudes, apelo à tosca comparação. Vai, aziojeriza, ao etnocentrismo babaca. Um salve à miscigenação. É mais uma prosa poética, talvez, né? Espero que tenham gostado. E vamos ao nosso homenageado de hoje, né? A um deles, né? Vamos a esse momento... Tão esperado, né? Boas-vindas também a Cristiane Santos e ao André Luiz Coelho, meu confrade da Academia Cruzeirense de Letras. Muito honrado aí com a presença de vocês, não é? Então, eu vou falar um pouquinho do nosso próximo homenageado. Encontrar aqui. Aqui. Eu vou falar um pouquinho da poesia dele e tal. Vamos ver se vocês reconhecem, identificam, né? Fiquem ligados! A sua poesia surpreende, pela espontaneidade e ousadia. Sua essência vem das mais diversas situações, colorações e texturas. É São Luís do Mará vibrando, carnavalizando no Planalto Central. É o batuque e eclosão dos ritmos brasileiros mimeografados em palavras. É pura brasilidade, cosmogônica, pulsante. Consiste a obra, né? Não vou citar o nome da obra, senão fica fácil. Consiste nas experiências oriundas de sua vivência. Vem da expressão furiosa dos sentimentos e sensações mais peculiares de um ser camaleônico. Seus poemas são impressões fotográficas, carregadas de um realismo cotidiano e antifatalista. Uma visão catártica, repleta de ternura e beleza. Dentro da maleta de sonhos, contidas todas as imagens, captadas pelo olho sensível e caleidoscópico desse poeta do povo, o tono da boca que dispara, palavras secas capazes de fazer seus olhos inundarem. A linguagem visual, as influências concretistas, arraigadas no desvelar de seus versos livres e pós-modernos, características predominantes presentes em sua obra, dando o tom mais adequado a essa sinfonia pop concreta dos novos tempos. Aí eu finalizo por aqui, para não ficar muito infadonho, muito longo. Essa nota foi redigida pelo Rogério Santorini, e eu estou falando do Rego Júnior, Zigoto das Palavras. Muito bacana, recomendo demais. Aqui tem notas, na quarta capa, tem várias notas de poetas e escritores consagrados sobre o Rego Júnior. Por exemplo, o Fernando Freire, que é poeta e educador, como se fosse o mestre cuca da linguagem, Rego Júnior faz uso de uma pitada de ironia e bom humor para extrair poesia de onde muitos só enxergam a dor. Tem nota da Noelia Ribeiro também, que ela fala, destina seus apaixonados aos inconformados, inquietos. São poemas que beijam, copulam, choram, gritam, mordem e não assopram depois. E a Sueli Fajardo, Suavidade e Força, Simplicidade e Sofisticação. Muito bacana, né? E vamos lá. Desmachificando. Não te darei mais sobrenome, se o teu já sabes até assinar. Não jogarei pedras pra cima, pois tenho certeza que teu telhado não é de vidro. Em teus pastos, tuas cabras é quem pastam soltas, enquanto meu bode é quem come amarrado. Eu não vou pra lá. Venha pra cá contigo, que és minha negra. Como irei pular a cerca, se estou preso a ti? Quem foi que disse que lugar de mulher na cozinha, se o fogão é a nossa cama preferida? Podes até ir me buscar no bar, quando sentires vontade de me acompanhar. Agora, só não vale dizer que todo homem não presta. O que os teus olhos não veem, o meu coração é que sente. Poema forte, né? Bonito. Um poema no estilo de desconstrução mesmo. Eu gosto, gosto dessa abordagem. É uma abordagem, né? Tem um cunho bem reflexivo, provocativo, né? E a gente precisa disso. A nossa sociedade demanda isso. Ainda o tecido social ainda tem muitas assimetrias, muitas cisões, muitas... Vamos em frente, né? Então, esse foi o nosso primeiro poeta. E agora vamos ao nosso outro homenageado, outro grande poeta. Aposentado, ex-funcionário do Banco do Brasil, natural de Buritizeiro, então município de Pirapora, Minas Gerais. Mora em Brasília há mais de 30 anos. Escreve desde a adolescência, inspirado nos escritores Cecília Meirelles, Machado de Assis, Drummond, Quintana, Jorge Amado, Araújo Jorge, entre outros. Alguns livros, Meu Rastro, Poemas, edições 2007 e 2019, Algo Tão Doce, Poesias Infantis para Colorir, várias premiações, participações e coletâneas poéticas, antologia mundial de poesia de 2011, menção extraordinária no prêmio Nocide, não sei se fiz a pronúncia correta, um prêmio na Itália também, né? Enfim, nós falamos desse querido poeta e amigo, o livro dele foi recentemente disponibilizado no meio virtual, e está fazendo bastante sucesso, com todos os méritos, né? Vou ver se eu consigo apresentar ali na tela para vocês, aqui no meu Kindle, né? Vertentes Poéticas A Dilson Cordeiro Didi É o nome do mestre, né? Vertentes Poéticas E hoje vamos recitar esse belíssimo poema que eu vou falar agora para vocês É fascinação A poesia Tanto me fascina coração Com áurea divina Clarice Cecília Coralina Pessoal do Clube da Esquina Grande figura Gente fina Uma cor E adrenalina Mesa Cerveja E serpentina Platinelas alegres Sem surdina O rio Para juazeiro E pretrolina Estrelas E a terra Vista de cima Ver o pôr do sol Sem neblina Doador Com amor E sua sina Cantar E dar a volta Por cima Estrofes Versos E imas É fascinação Grande Didi A Dilson Cordeiro Didi Né? Esse foi o nosso Faces da Poesia De hoje pessoal Muito obrigado Amigos e amigas Um salve A todos que Prestigiam o nosso trabalho Quero agradecer Mais uma vez Né? Os três mal amados Pela oportunidade ontem De descortinar um pouco O meu horizonte Como poeta Né? As minhas lutas As minhas buscas Né? É... Preferências Né? A jornada mesmo Que vem sendo construída Né? A cada passo Muito obrigado Por ter essa oportunidade Não apenas de recitar Mas de De apresentar É... Me apresentar Como poeta Né? Preferências Estilo Tudo isso Né? Que é uma construção Permanente Muito obrigado mesmo A todos que prestigiaram Também Né? É... Obrigado A vocês Que estão sempre com a gente Né? Quero lembrar pessoal Né? Estão encerrando Estão se encerrando As inscrições Em breve É... Dia 10 de agosto Se encerram as inscrições Para a antologia Poetas além do tempo Sou prefaciador Um... Um trabalho primoroso Né? Organizado pelo selo Da editora Versejar Em parceria com O escritor Charlan Fialho Tá? Trabalho bem bacana Tá nas minhas redes sociais O edital A ficha de inscrição Eu vou postar novamente É... Quem tiver interesse Né? É... Procure mais informações Comigo ou com Charlan Escritores Né? Da... Do Skol de Elisa Antunes Roberto Ferrari João Ponciano Da Academia Cruzeirense de Letras Né? É... Charlan Fialho É... Vários nomes É... Denise Viana Toledo E vários outros Né? Cordelistas Né? Elisvaldo Bonfim Muitos nomes É... Respeitáveis Né? É... Dedicados Poetas em ascensão Também É... 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 Cada um com seu momento Na sua fase Mas todos que amam a poesia Né? Né? Independente do seu estágio Isso é o que menos importa São amantes da poética Né? Que se revelam e revelam O mundo no seu olhar A partir dos seus versos Né? Então é... Eternizando, né? Os seus inscritos Muito obrigado aí Um abraço a todos e a todas Né? É... Só a gente... Só atualizar o navegador Aqui Anderson Souza Anderson Souza Um grande escritor Também de Brasília Tá na... Na... Na coletânea Poetas Além do Tempo Né? Um salve pro Anderson Souza Alexandra... Alessandra Gervasoni É... Grande artista e músico Edmar Pereira Né? É... É... Os demais eu já havia Cumprimentado Que curtiram Isso manifestaram aqui É... É... Novamente É... Cumprimento A todos então E é isso pessoal É pra vocês Que eu tiro o meu chapéu E hoje em especial Pro Rego Júnior E pro Adilson Cordeiro Didi Tá certo? Amanhã eu tô com um dia Muito cheio Inclusive é um dia É... De alta relevância Pra Academia Cruzarense de Letras Que amanhã temos Não é o processo eleitoral Se o grupo confiar A mim É... O próximo bienio Ficarei muito honrado Vou defender Né? O... A renovação do mandato Mas qualquer Qualquer um Ou qualquer uma Dentro Da nossa amada associação Né? Que for contemplado Pelo voto E vencer o pleito Certamente será digno De... 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 Digno porque todos são Altamente capazes Tá certo? É isso aí Bregadão Tá? Amanhã não tem faces da poesia Mas sexta-feira No YouTube Um tributo A imortalidade Ao vivo No nosso YouTube Tá certo? Estreia Programa Novo Obrigado pessoal Encerramos com a vinheta Obrigado pessoal Solta aí DJ Obrigado pessoal Se inscreva no canal.